Vários programas de televisão no centro do país, meia página na Folha de São Paulo, tá bom né? O troço tá ficando bonito. É o rock gaúcho sendo assimilado pelo centro do país? Com certeza, isso é uma coisa que a gente vê que lá pra cima eles recebem com muito carinho, assim, o rock que é feito aqui. E pelas andanças do país, isso vê realmente aqui, a música feita aqui, é uma música que tem uma qualidade mil vezes superior. Agora vocês tem um rótulo aí, uma cara de gente que faz música alternativa, isso dá pra ganhar dinheiro? Esse CD aqui tá vendendo mesmo? Esse CD tá começando a vender legal, ele saiu em março e agora, é claro que tu sai o CD e tu tem que mostrar bem a tua cara pra todo o país, tá, ó, a gente existe, ó, estamos aqui. Então, à medida que o pessoal vai assimilando, ó, a banda videohits tem um som assim, tá tocando em rádio e tal, aí o pessoal vai se antenando assim, hum, interessante, aí... Legal o som deles, né? Bom, hoje você se apresenta no DC Navegantes, amanhã também tem show, né? Amanhã tem show em casca lá na... Estilaria em casca, fica ali perto de Pasco Pum e tal, vamos também... Descendo o sarrafo em casca. Bom, então vamos lá, desceu o sarrafo aqui agora, vamos pegar. Dê-se o sarrafo em casca. Dê-se o sarrafo em casca, tá, ó, desculpa. Vai crescar todas as horas da manhã E quando eu sentir tua boca me beijar Teu beijo vai me acalentar Posso ficar pra que me beijem de mansinho Com o rosto coladinho Respirando baixinho Será que é pedir demais pra mim Uma garota assim Vou lhe esperar Vou botar de um lugar Vou lendo as unhas devagar Agorreava atrás as roupas do varão Você então, com os olhos a me procurar Deixe esse céu azul queimar Qualquer restinho de espéria e solidão Segure minha mão É assim que vai ser Sempre está com você Foi feitinha pra mim Uma garota assim Deixa eu mostrar Aquela nula do céu